Alô meu amigo Elias Borges do canal Sabor da Natureza Estamos aqui falando para você diretamente do canal TV Macambira Olha quero dizer um abraço para você, quero a pedra de mão meu amigo Que Deus esteja com todos vocês aqui E quero aqui o nosso patrão, patrãozinho aqui ó Amigo patrãozinho aqui ó Olá meu amigo, meu amigo Elias Borges aqui do canal Sabor da Natureza Beleza meu amigo? Olha aí meu amigo Doquinha Rapaz, mas sério mesmo, ele não está parecendo com o capeta hoje não? Não, eu estou com o cara mais bonito do Brasil Ou com o fiote dele, está parecendo com o fiote de craubunhãozinho não está não? É o cara mais bonito do Brasil, está de bigoda, olha Olha, está de bigoda, olha Vixe Maria meu amigo, misericórdia É um cangatinho para lá, dá uma foca, olha É o seguinte meu amigo Elias, olha ele está com o mocego na boca Ele está com as asas do lado de fora, com o mocego Pois não meu amigo, eu foquei aqui em Nisla Floresta Aqui em Nisla Floresta tem uma lagoa O nome lagoa do urubu e eu fui tirar uma noite de segurança lá na lagoa Um abraço para você e sua família É, abraço para todos Obrigado Obrigada Obrigada